Música Baby tão bola mais um beck pra baby bater Com a fumaça pro ar faz acontecer Já virou norma, tu me escuta na TV Não é que esteja apaixonada, mas pra lá do meu cachê Vivendo com calma, então quer ser minha roupa Essa beat chupa, um bomba Já tô enxergando em, meu Tudo parecendo, logo Olha baby, eu ainda tô aqui E também percebi que tu não vive sem mim Quando você se pergunta onde é que tá o uv Eu não vou responder, mas me procura no perigo Esse meu jeito de viver é complicado Nunca tô sozinho, sempre tô com três no meu lado Não cuida da minha vida, cada um no seu quadrado Gosto porque me viu chique, trajado Gosto quando ela vem segurando meu cordão Jogando bundão, causa confusão Purple, double cup com gelo e Sprite fica purple Tento me fazer cair, mas olha mais de novo Gosto quando ela vem segurando meu cordão Jogando bundão, causa confusão Purple, double cup com gelo e Sprite fica purple Tento me fazer baby, então bola mais um beck pra baby bater Com a fumaça pro ar faz acontecer Já virou norma, tu me escuta na TV Não é que eu esteja apaixonado Mas pra lá do meu cachê Vivendo com calma, então quer ser minha roupa Essa beat chupa, um bomba Já tô enxergando em, meu Tudo parece eu não sou louco Sem falsidade, eu sei que tava no começo Essa vida é foda, mas gosto de como vem sendo Madrugadas viradas, sempre tô escrevendo Um pouco cansado, mas eu vou assim mesmo Ela pilotando e eu no passageiro Me pergunta se quer ir rápido, tô nem vendo Me dá esse copo que a brisa ainda não bateu direito Eu tenho certeza que eu não morro de veneno Eu tenho certeza que eu não morro de veneno